Salve minha tropa! Mano, hoje eu vim trazer aqui um vídeo muito bom pra vocês Já Gabriel, por que um vídeo muito bom? Porque rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, mano Acho que não tem nenhuma pessoa, né, que não gosta de ganhar dinheiro É que rapaziada, eu conheci e também vou trazer aqui pra vocês hoje Uma das melhores plataformas de renda extra para 2022, mano Eu vou deixar avisado aqui vocês também que essa plataforma tá disponível pra qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade E hoje eu vou ensinar tudinho pra vocês Eu vou ensinar desde o primeiro passo, que é fazer o registro, até o último passo, que é o saque Já é? E rapaziada, assistam o vídeo até o final pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida Eu sei que vocês gostam de um bônus, de uma coisinha extra, então no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês, mano Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo, bora ganhar dinheiro E rapaziada, vamos aqui fazer o registro, mano A coisa mais simples do mundo é fazer o registro aqui Nessa primeira opção vocês vão colocar o quê? O número do telefone de vocês Na segunda opção vocês vão colocar o código de verificação Que é o código que eles vão mandar lá no SMS do celular de vocês Do número que vocês acabaram de colocar aí em cima Nessa terceira opção vocês vão colocar uma senha que vocês usam aí, uma senha que vocês não vão esquecer E por último vocês vão estar colocando esse código aqui pra poder entrar Fechou? E agora rapaziada, eu vou estar ensinando vocês o segundo passo que é a recarga, mano É muito simples também Vocês vão clicar aqui em carteira Depois vocês vão clicar em recarga Como vocês podem ver eu já tenho 50 reais aí Mas vocês podem estar começando com o valor de 10 O valor mínimo é 10 reais Depois que vocês selecionar o valor aqui, mano, ó Tem as opções de forma de pagamento E lembrando também que a opção Pix aqui cai na hora é rapidão, tá ligado? E rapaziada, depois de vocês terem selecionado o valor e a forma de pagamento Vocês vão clicar aqui em recarga E vão colocar os dados de vocês Que é CPF, nome real, número de telefone e e-mail Depois de vocês terem feito a recarga Já vai cair aí no seu saldo disponível E agora vamos ganhar dinheiro, rapaziada Eu vou começar aqui no modo Win, que é o que eu mais gosto de jogar E vou estar ensinando aqui pra vocês, fechou? Aqui a gente tem a opção verde, roxa e vermelho Ah, Gabriel, mas o que essas cores tem a ver? São as cores que vocês podem estar apostando aí, rapaziada Lembrando que a cor verde você ganha duas vezes mais A cor vermelha você também ganha duas vezes mais E a cor roxa você ganha 4.5 vezes mais do que você apostou aí, tá ligado? Então agora que vocês entenderam tudo, vamos começar a apostar, mano Lembrando que essa contagem regressiva aqui Você pode apostar até chegar nos 30 segundos Então vamos lá, rapaziada Vou apostar aqui no vermelho Vou apostar 30 reais Colocar ali 10 e o 3 aqui 30 reais, fechou? Bora lá Agora é só esperar os minutos aqui, rapaziada E vamos ver se a gente vai ganhar esse dinheiro, mano Bora, rapaziada Os últimos 30 segundos aqui, fechou? Pra gente ver se a gente ganhou esse dinheiro ou não, mano Bora, tropa 3, 2, 1 Vamos ver se a gente ganhou Vamos atualizar 78 reais, rapaziada Então a gente amassou nessa aqui, mano Agora vamos fazer mais uma aposta Vou apostar... Vou apostar 50, mano Vai Vou apostar 50 reais no verde, rapaziada Aqui 10, 30, 40, 50 Pronto, tropa Apostado 50 reais aqui no verde, mano Agora como vocês sabem É só esperar aqueles minutinhos E ver se a gente amassou aqui ou não, mano Bora lá, tropa Conta comigo 4, 3, 2, 1 E, mano Será que a gente ganhou? Vamos atualizar aqui pra ver se a gente ganhou ou não 126 reais, rapaziada Mano, tá muito easy, mano Tá muito easy Fazendo dinheiro Véi Em casa, tá ligado? Vai falar que vocês não estão gostando da dica do pai aqui, pô Agora bora pra próxima aposta, meu parceiro Mano, nessa aqui eu vou jogar no vermelho Nessa rodada eu vou jogar no vermelho Colocar 100 Vou colocar 100 no vermelho Bora, mano Rapaziada, eu tenho quase certeza que esses são os segundos mais tensos que eu já tive na minha vida Papo resto Bora, tropa Pro nosso 3 2 1 Será, mano? Ai, eu vou atualizar 239 reais, mano 239 reais Mano, essa plataforma é simplesmente muito boa, velho Muito boa mesmo Tropa, e agora vamos aqui pro modo Aviator, mano Esse modo funciona no seguinte Aqui em Resultar, você vai colocar o valor que você deseja apostar E depois é só você retirar o seu dinheiro antes do avião parar Tá ligado? Vou jogar aqui pra mostrar pra vocês Vai tirar com 5 reais aqui, rapaziada Só pra mostrar pra vocês, fechou? Espera, chega aqui não em 50 Tirei Já era Já ganhei 7 reais, tá ligado? Bagulho é rapidinho, foi só pra mostrar pra vocês E agora vamos pra parte mais importante, mano Que eu aposto que vocês estão muito curiosos pra saber como que faz Que é sacar o dinheiro de vocês, mano E rapaziada, o passo de retirada de dinheiro também É muito fácil, mano Ó, vocês vão clicar aqui em carteira, tá ligado? Vão clicar em retirada Aqui eu tenho 237 reais pra tirar Vou colocar aqui, mano, ó Que eu quero tirar 230 Vou colocar aqui que eu quero tirar 230, mano Agora, rapaziada, depois de vocês já ter colocado todos os seus dados aí Ter digitado a sua senha Vocês vão clicar aqui em retirada E vai dar aqui que sua retirada foi concluída com sucesso Sem erro nenhum, né? E rapaziada, esse aqui é o comprovante Mostrando aqui pra vocês que o dinheiro já caiu na conta, tá ligado? Pode ver que a gente fez mais de 200 reais em muito pouco tempo, mano Tô lembrando que vocês podem fazer o saque 24 horas por dia Não tem horário pra você poder fazer o saque O horário que você quiser, você pode fazer E lembra também, rapaziada, que eu falei lá no começo Que eu sei que vocês gostam de um bônus Eu sei que vocês gostam, eu também gosto, rapaziada Então, tropa, se vocês se cadastrar pelo aplicativo Clicando no link que tá aí na descrição Vocês já vão tá ganhando um bônus só por tá usando aquele link, fechou? E tropa, no segundo link da descrição Tem um grupo do Telegram Onde ele te ajuda, te auxilia com as cores que você pode tá apostando, tá ligado? Ele te dá a dica das cores que você pode tá apostando Então, resumindo Cadastro no primeiro link Ganha bônus Segundo link da descrição Um grupo no Telegram que te ajuda com as cores, fechou? Espero ter ajudado vocês, rapaziada Vocês sabem que pode confiar em mim Eu sempre vou tá trazendo uma coisa confiável aqui pra vocês, tá ligado? Se você gostou desse vídeo Se eu te ajudei de alguma forma Deixa o likezão Comenta o que você achou É, nós estamos juntos E até o próximo E aí E aí